Salve galera, beleza? Bom dia? Ou boa tarde, ou boa noite Tá, primeiramente eu queria falar pra vocês não ligarem pra minha cara de bosta É, eu acabei de acordar agora mano, então tô com essa cara aqui toda caída Então, o que que acontece? Hoje eu tô vindo aqui trazer pra vocês outro vídeo abrindo caixa Essa semana só é caixa, caixa, abre caixa e abre caixa Primeiro deixa eu explicar pra vocês o que aconteceu Esse vai ser o vídeo onde eu vou abrir uma caixa E não é uma caixa qualquer, é uma caixa onde eu ganhei meu primeiro presente de um inscrito É, eu tenho um inscrito no meu canal que eu converso com ele Que ele se chama Rodrigo e ele acabou me dando um presente e acabou de chegar agora Eu não vou segurar pra vocês pra mostrar na hora o que que é Já vou falar agora, é uma cabeça de Deadpool Pra mim poder colocar meu headset Guardar meu headset na cabeça do Deadpool Eu achei muito da hora, cara, e eu gostei muito do presente Eu ainda vou abrir com vocês pra gente ver o que que é Então, primeiramente, deixe seu like, se inscreve no canal Vai lá no Instagram dele, que eu vou deixar aí na tela agora Vai no Instagram dele e fala, pô, muito da hora Tipo, manda umas mensagens de apoio pra ele Porque o cara foi muito de gente boa, tá ligado? Foi muito de gente boa Então, se eu fizesse isso, cara, seria da hora, tá ligado? Véi, se liga no tamanho da caixa Mano, essa caixa é grande demais, véi, ó Maior que minha cabeça, trem Ó, ó Você é louco, cachoeira Mano, e a peso é levinho, tá ligado? É tipo, um peso de... Cara, peso de... Sei lá que peso que tem esse aqui Então, já peguei a faca aqui, mano Pra mim tá abrindo... Pra mim tá abrindo a caixa, né? Porque não tem como abrir sem faca Aí, peguei a faca Então, eu queria só falar de novo pra vocês, mano E no Instagram dele, cara Porque isso é uma coisa tão da hora que ele fez Acho que ninguém faz nada por ninguém de graça E ele acabou me dando esse presente E eu vou abrir, cara Vou abrir, vou abrir Eu tenho certeza que vou gostar muito, entendeu? Agora vou mudar a posição da câmera Pra mim tá abrindo E vocês verem melhor Então, família, tá aí, mano A caixa é muito grande, cara Tá muito, muito difícil enquadrar ela na filmagem Ela é muito grande Se liga a distância que eu tô pra abrir esse trem, ó Tá longe demais, véi Eu vou começar a abrir aqui agora E, editor, coloca uma musiquinha de fundo aí Ai, cara, aí caiu a câmera Poxa vida Caiu, caiu, caiu Calma aí, não coloca musiquinha de fundo ainda não Espera um minutinho Mano, essa caixa é tão grande Que o único jeito que eu achei pra enquadrar ela no vídeo É assim, cara Então, editor, agora coloca uma musiquinha de fundo pra mim abrir essa caixa Está aí, mano A cabeça do Deadpool Se liga, cara Eu curti muito Tá muito mais top que as fotos que ele mandava Se liga, mano Deadpool aqui embaixo Uma granadinha, tá ligado? Granadinha aqui As mãozinhas mostrando joia Cara, tá muito top isso daqui, velho Vocês não tem noção Se liga na qualidade Mano, chama ele Chama ele Cara, negocia Se vocês quiserem um, mano Conversa com ele É, vê quanto que ele faz, cara Porque tá muito show isso daqui, cara Ó, ó, ó Se liga Ai, que lindo Caralho, curti demais Agora, cara A gente vai ver como que ele vai ficar ali no meu setup Tá preparado? Porque eu não tô Vamos lá agora Vamos ver como que ficou no setup Amém Tchau Tchau Então, mano O vídeo foi esse Primeiramente eu queria de novo Só agradecer ao Rodrigo, cara Pelo presente Eu gostei muito, mano Se liga como ficou Ficou show demais Cara, dê seu like, cara Nesse vídeo Curte, comenta Compartilha Ajuda a nós, tá ligado? É isso aí, então, mano Valeu Falou E fui Tchau Tchau